Vai chegando a todo momento alguma informação nova. A Polícia Técnico-Científica foi chamada pra ajudar, inclusive, na perícia do local, do quarto, e a gente vai obtendo informações novas a cada momento. Inclusive, a gente tem uma mobilização muito grande da família, de amigos por aqui, do pai, de todo mundo. Ô Luares, a rua tá lotada. Essa menina, essa família, mora aqui há mais de 20 anos. O que a gente vê é um sentimento de revolta, de tristeza e de muita preocupação aqui a todo tempo. Muita aflição, muita gente chorando, muita gente emocionada, os vizinhos mobilizados. E aí tem uma informação nova que a mãe, eu tava aqui do lado do Miguel, a mãe recebeu uma ligação, ô Luares, agorainha, e ela foi atrás de notícias, né Miguel? O que que essa ligação falava? Supostamente alguém viu ela, mas foi no dia de ontem, por volta das 10 da manhã, e a mãe e uma equipe de amigos foram lá averiguar realmente essa informação e ver também se tem alguma câmera, alguma coisa que possa ajudar a polícia nessa busca, né? À medida que o tempo passa, ô Luares, a família, ela vai se juntando a todo momento nessas informações que chegam. Toda hora que a TV mostra a imagem, toda hora que a TV mostra a menina, a gente tem aqui a questão das ligações, o telefone não para, e aqui é desse jeito. Ali tem o avô da Luana, ali tem a família, aqui é a casa onde a Luana mora. Essa aqui é a casa, ô Luares. Eu vou pedir aqui licença e vou entrar aqui para mostrar, não sei se a gente consegue entrar aqui, para mostrar o quarto da Luana. A gente tá ao vivo aqui no Balanço Geral, para mostrar aqui, tem uma escada, pedir para o Samuel descer, para a gente mostrar. Vou mostrar por aqui, ô Luares, até para ficar um pouco melhor para o pessoal ver, porque é bem escuro. Aqui é o quarto da Luana. Tá revirado porque, inclusive, ontem foram feitas buscas com cães farejadores, os cães farejaram os produtos, o material que tá aqui. E a gente tenha chegado aqui, inclusive, a todo momento, Luares, de agentes da polícia civil. A movimentação aqui é bastante intensa, a gente vai acompanhando tudo. E estão agora conversando com o pai, nesse exato momento. Porque a movimentação, inclusive, da Guarda Civil Metropolitana, do grupamento de cães, tem muita novidade acontecendo, a gente vai atualizando a todo momento. Ô Guilherme, agora é o seguinte, desse local onde a menina mora, até o mercadinho onde ela foi comprar pão, dá mais ou menos que distância? Os moradores, eles sabem dizer isso para a gente? Eu acho que mais ou menos uns 200 metros até o mercado, Vô. É, por aí, uns 200 metros, mais ou menos. É muito perto daqui, ô Luares, eu vou até tentar te mostrar, porque é bem na saída, ó, ela saiu aí da casa, Samuel tá subindo aqui para mostrar. Ali na esquina, onde a gente tá vendo aquela van passando, é a rua onde ela foi vista pela última vez. É bem pertinho aqui da casa, ela caminhou por aqui. Aquela imagem que a gente vê, ô Luares, dela saindo com a sacolinha, é naquela rua, bem na esquina. A gente vira aqui à esquerda e logo à direita, a gente tem lá o lugar onde aquela câmera mostrou e o mercado onde ela foi comprar pão. Esse, inclusive, é o último ponto em que ela foi vista e, inclusive, os cães esfarejadores sentiram ali o cheiro dela. A gente tem mais uma viatura saindo agora com a agência da Polícia Civil. A delegada tava aqui mais cedo, inclusive, nós conversamos com ela, ela preferiu não dar entrevista ainda. Existem muitos desdobramentos. E a gente, só pra caminhar um pouquinho mais, Luares, pra te mostrar. Todo mundo aqui, conversei com os vizinhos aqui, todo mundo conhece muito a Luana, né? E aqui, só pro pessoal ter noção, é a rua onde ela foi vista pela última vez, aqui à esquerda. A gente tá aqui com, inclusive, o local isolado, a polícia pedindo pra gente se afastar. A informação que a gente tem, inclusive, a gente vê aqui eles pedindo pra gente se afastar, Luares. Os bombeiros estão aqui também e a Polícia Técnico-Científica foi chamada porque a gente tinha informação de um carro que teria se aproximado ou chegado próximo dessa menina e ela teria entrado nesse carro. A informação que a gente tem é que a Polícia Técnico-Científica vai, nesse momento, fazer uma perícia nesse veículo pra ver se encontra algum tipo de material. A gente vê também aqui as equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia, isolando essa área, a movimentação de várias viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e o veículo agora vai ser periciado pela Polícia Técnico-Científica. A gente vê, inclusive, as fotos sendo feitas nesse momento. A gente acompanha tudo aqui e a movimentação é cada vez maior de policiais, Luares. Eu ainda não consegui falar com a delegada, a área está sendo isolada também nesse momento. Olha aí, imagens ao vivo do canto abaixo do seu vídeo. Olha a movimentação, o pessoal da Polícia Técnico-Científica ali fotografando, buscando informação, viaturas da Polícia Militar já posicionando aí para impedir a entrada de pessoas e curiosos também, até porque o veículo, não se sabe ainda qual é o veículo, mas ali tem um veículo que vai ser periciado. Aí a gente viu, né, tanto a delegada que está cuidando do caso, a gente viu os peritos também, policiais militares, aí nessa região do Madre Gemana 2, que fica bem perto da casa onde a menina foi encontrada. Então, só para você entender aí a história, em cima do seu vídeo do lado direito, você viu ali imagem mostrando a menina indo ao mercadinho comprar pão e depois voltando com a sacolinha de pão. Agora o Guilherme está acompanhando aí, a gente percebe uma grande movimentação aí, inclusive dos bombeiros, mas a informação então é de um carro que pode ter sido utilizado no transporte dessa menina, né Guilherme? Ô Luares, inclusive a Polícia Técnico-Científica está fazendo fotos de onde esse carro está parado, que tudo indica é esse carro prata, a gente vê os peritos fazendo fotos, e aí a outra informação que a gente tem é que eles vão vasculhar esse veículo com toda a técnica da perícia para verificar se existe algum tipo de material, algum DNA, algum material que possa levar até essa menina. Há também uma informação extraoficial por aqui que a gente teria já alguém detido, algum suspeito. Então a gente está verificando tudo, a Polícia Civil desde ontem, a Polícia Militar desde ontem acompanhando esse caso e hoje os desdobramentos agora pela manhã. A área já está inclusive isolada pela polícia. A gente tem Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Técnico-Científica e também as equipes do Corpo de Bombeiros aqui nesse interesse. É muito, bem pertinho da casa dessa família. E à medida que a gente vai falando, a gente tem muitas pessoas que estão aqui também acompanhando toda essa situação. Ao vivo, exclusivo, em primeira mão, os detalhes desta história aqui no Madre Germana 2. Eu estou bem perto da casa da menina e a movimentação é grande nesse momento. A perícia vai ser feita e a gente segue acompanhando tudo por aqui, Olores. Agora, os peritos estavam tirando fotos, era desse carro prata, Guilherme? Olores, inclusive eu não sei se você consegue ver na imagem do Samuel, a casa é aquela do Muro Verde. A casa em que foi feito aí esse trabalho da polícia. A gente até tem lá a movimentação dos policiais, inclusive a Paisana, muitos policiais trabalham na Paisana. A gente tem ali agora a Polícia Técnico-Científica abrindo esse veículo, Olores, olha lá. A gente tem a Polícia Técnico-Científica abrindo esse veículo para encontrar qualquer tipo de vestígio nesse momento. Movimentação então, a Polícia Técnico-Científica fotografando esse carro prata. Certamente é um carro que eles vão buscar vestígios de que teria algum sinal, alguma coisa aí. Então, assim, o pessoal pedindo para a equipe afastar, vamos manter aí a segurança, o pessoal dos bombeiros também. Mas tudo indica que seja aquele carro prata. É, o pessoal inclusive dos bombeiros pedindo, Olores, para não atrapalhar o trabalho aqui, para a gente ficar atrás da fita. E é isso que nós vamos fazer, só para não atrapalhar o trabalho da polícia, das equipes que estão por aqui. E a gente percebe lá que a porta desse veículo foi aberta, foi aberta nesse momento, para o início do trabalho da Polícia Técnico-Científica. A delegada que está acompanhando o caso também está bem perto desse veículo e a gente segue acompanhando daqui.